E aí ele pegou e falou, ué, mas não tô entendendo o que que tá gritando com o cowboy, eu acho que você é mais forte, eu inventaria você, ele falou desse jeito. Bem-vindo, rapaz, me leve-se. E eu pensei, ó, obrigada por me chamar de forte. E no BBB 23, após a eliminação de Tina, Gustavo Key subiu para o quarto do líder para montar as novas estratégias da semana. E a Key já mirou seu alvo para Amanda e Alface. Ela relembrou as tretas que ela teve com o Alface. A última foi no banheiro em que Alface entrou no seu lugar cortando fila e ela não gostou nada. Key falou que Alface é bastante ligeiro e ele é uma das suas opções de voto também essa semana. Ele e Amanda. Deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam das opções de voto de Key para essa semana no BBB 23. E se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like e daqui a pouco traremos mais vídeos de BBB e tudo o que está acontecendo na casa para vocês. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto